Chuva em Fortaleza, minha gente. Graças a Deus. A Azicite chegou com força. Zona de convergência intertropical atuando em Fortaleza, no Ceará. Graças a Deus. Muita chuva hoje. Dia 16 de fevereiro de 2023. Já choveu muito hoje na manhã, cedinho aqui em Fortaleza. Agora são 11 horas e 25 minutos do dia 16 de fevereiro de 2023. E continua a chuvinha, diminuiu agora, mas ainda a água caindo. Esperando que essas chuvas atinjam o sertão nordestino, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sul do Piauí, Norte da Bahia, que ainda esperam chuvas. Neste ano, 2023, despedida da Laninha, por enquanto. Previsão do Euninho chegar este ano. Até o meio do ano deve já estar o Euninho atuando. O que reduz um pouco as possibilidades de chuvas para o próximo ano. Forte abraço a todos! Forte abraço a todos!